Salve, salve família! Primesa, como vocês estão? Estamos aqui depois de um longo tempo de novo Fazer outro grafite O bagulho está embaçado Estou devagar Estou com vários outros projetos aí rolando E está tomando meu tempo Não estou conseguindo fazer muito rolê Mas sempre que dá Vamos deixar aquela marquinha Um vidinho Estou aqui hoje em Campo Limpo Uma pista de skate Que um amigo meu estava reformando Ele me deu um salve Para fazer aqui um grafite A galera já colou Já tem uma boa galera E aí é isso Vamos fazer aqui uma letrinha nesse quarto Encher de latex Contornar com branco Nada muito exorbitante também E vamos para cima Vou fazer uma letra tão grande Toda vez eu venho sem sketch E aí é embaçado Uh, seu tempo Desc妈 sharing E aín E aí é boa Vou começar pela porta Vou começar pela porta E aí caras Que estalhinha maneiro Não sou arrombando Dá licença, meu turco Você tá me atrapalhando É você que tá me atrapalhando Não quero ouvir Você está de perto de mim Vai ir por alguém Porque ela vai tudo aí Você tá me sentindo Aue, aue Hora de tacar tinta É o ar grande, tá ligado? É o ar grande, tá ligado, mano Vai de bagulho da hora Então a rampa é meio chato Porque você fica numa posição Não muito agradável, né? Chega uma hora que cansa Lança o pé Lança as costas Isso aqui vai ficar da hora E aí E aí E aí Pega o nefrazão Pega o nefrazão Daquele jeito E aí E aí E aí E aí E aí Batequinhos preto Contornar de branco Fazer um fundinho rosa ou laranja E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais umas cores no porta-mala No carro No carro De repente Passar um outro fundinho, né? E aí E aí E aí E aí Que beleza meu parceiro Satisfação, hein? Valeu mano Obrigado, até a próxima mano Valeu, é nóis mano, tamo junto Valeu Tchau 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 Soneca de roxo Vamos lá. Vamos lá, não. Tá ali atrás, ali, ó. Aí não é bafo, não. Não. Tá bom. Acho que vai dar. Só não posso errar depois, né? Tornar essa explosãozinha aqui. Tornar. 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 Aqui o movimento já é mais livre e fica mais fácil Esse bico aqui também já está passado Ele não para quando você solta, tá ligado? Ele fica ainda dando uma espirradinha Contorno Ele não para quando você solta, tá ligado? 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 Vamos fazer os detalhezinhos que eu sei que dá para ir fazendo, né? Aqui ficou torto, mas eu arrumo no recorte Aqui vai ser muito trampo de recorte Aqui está a regulação de concreto com o ombro, não? Se ligou, né? Não é local Pianinha Nossa, tá, mano Ele está indo, ele está ali do outro lado ali ó. Nossa, mas chegou de manhã, nós chegamos os caras pra cima. É, imaginei. Ai mano. Maui. Oi. Mas você é da hora. Ai mano, os caras viajam demais. Não tem mais louca ainda. Mais louca ainda, mano. Esse recortinho vai ter que cantar lindo aqui, viu? Tá bem torto. Vai ter que fazer história? ишela viva para tomar vigência! Você é claro que vai ter nenhum número que está 위에 querer. Peueste. Estou com você esfressão do chão de des vodka, joinha! Aonde vai passar duas vezes que vai estar lá. Entre viva e foda. Ai. O tá pronto, há um detal é que... Acabas com seu pernão de vencerou, Poder é outro�도 namorado. Sobre, depois, ten fake terra, ou pra traçar o palo de corda de sensor. Agora está lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Melhorou muito. Até a pressão da lata. Ah, por que você pisou na lata? Porque a lata, spray, tem um canudinho que vai aqui que fica pegando a tinta, sempre. Então, quando você vira ela assim, a tinta sai do canudinho. Se você colocar, apertar e diminuir o espaço, o canudinho vai estar sempre no fundo, teoricamente, né? E vai sempre pegar a tinta até o fim. É por isso que ele fica funcionando agora o tempo inteiro. E cheio de pressão. Já tá doendo já. Se ligou, a lata nem falha mais, ó. Agora é recortezinhos, detalhezinhos. Tirar as marcas de pé, né? Terminou já, mestre? Quase. Falta pouca coisa. Recortezinhos, detalhezinhos. De esquerda. Só nem a maçã. Assim. Tenta. 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 Falta um pouquinho, gente O que é isso? Você passa no YouTube também? Só no YouTube A gente vai chegar no YouTube Aí E 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 aí Acho que acendeu, né? Acho que deu uma boa acendida E aí 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 Abraço. Finalizou. E é nóis. Rapaziada, até a próxima.